Beleza, vou mostrar um caminhão aqui qualificado aí na rodagem 2480, parceiro aí, fazendo uma troca de... Tá tocando pneu lá Veja aí, tô bem bonitão aqui dentro, aqui ó Ladinho de casa aqui Uma camona padrão, ó Eu não queria deixar filmar aqui, vê se tá meio bagunçado Esse Rádio IPX aí é poderoso, hein? Bonito, hein, cara, sofazão da hora aí, ó Espaçoso, hein? Bem espaçoso Ah, tá qualificado, bancão velho socado no chão Camona gaúcha aqui Dá pra levantar, ó Muito bonitão Interclima Puxa batata, hein? Esse é louco dentro das roupas Vamos ver a altura do bicho aí, olha só Uma caixa de boia Tá trocando Fazendo a troca de pneu Olha o tanto de mola aí, rapaz Rapaz, olha a altura desse bicho aqui Tá alto, não tá, não, velho? Tá botando uns pneuzão ajeitados aí Rapaz, deixa eu ver aqui Olha Eu tenho 1,76m Cabo inteiro debaixo do caminhão, hein? Ô, Tanaka Chico, bacanizado? É parecido Tamo, tamo aí É Tamo aí, tamo vivo É Como é que tá? Beleza? Bem Filmando o caminhão do nego aqui Olha Chique, hein? Fecho de mola Aí, tudo engraxadinho Engraxadeira aqui Bastante mola, hein? Rapaz, olha o tamanho Tanto de mola que tem nisso Muito bem cuidado o caminhão, viu? Tudo apertadinho Pneu bom Tem mais umas gavetas aqui, ó Caminhão bem cuidado Pressão É o 24, 280 Fechado Fechado Da hora, hein? Carrega a batata Borracha Borracha É qualificado isso aí, hein? Pressão, meu Olha o tamanho da boca desse escapamento Será que é escapamento de pia, é? Piu A cara já seria alinhadinha A hora Perdeu uma capa de porca Isso aí é normal Tá bem Bem no chão Bem no chão aí Com vitão Os guardas incomodam muito aí a altura? Não pode te ver É Mas o que você acha? Melhor pra dirigir assim Ou é só pra entrar no esquema? É Mas quando você vai carrega Bom, você carrega aqui Não tem problema Mas se fosse pra fazer Pra terceiro Acho que Sai fora do padrão, né? Então você acha que tem vantagem o caminhão Mas peso dá pra pôr mais? Ou não altera nada? Peso ele não altera o peso E por ele ser assim Mais alto dá pra pôr Carrega mais pesado atrás Mais pesado na frente Mais traseiro Valeu Quantas molas tem ali? Tem 30 30 molas Ave Maria Cargãozinho, cruzeta aqui Engraxadinha 30 molas Só uma outra cruzeta aqui Tá sempre engraxadinha Essa ponta de mola aqui também Sempre Engraxadinha Da hora, hein? Bem cuidado Barra de estabilização Bacana, hein? Obrigado, preco Da hora Então, né? O que vocês acharam? Qualificado Chique Valeu, galera Tchau 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 Tchau, tchau.